Está chegando a queima do alho de Osasco, dia 5 de dezembro. Com Israel e Rodolfo ao vivo. Israel e Rodolfo ao vivo, dia 5 de dezembro, na queima do alho de Osasco. Vendas de ingresso, tolamidia.com.br bar queima do alho. Info Zap, 0 operadora 11 970942626. E no Instagram, arroba queima do alho Osasco. Com Israel e Rodolfo, dia 5 de dezembro, na queima do alho de Osasco. É imperdível.